Hã? Hã? 자, 우아한 방법은 뭘까요? 닫기 버튼을 naturally 만들어 놓는거는 뭐 하는 건 아니지 저는 이렇게 하겠어요 flex를 모르니 좀 어려운데 이차에 플렉스. Lake HUD가 popular aqui elas ainda, só pra fazer isso flex put e aqui and para flex e flex col flex flex é e é eles v que t a col e 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 Poder Solid Ah... Soild Soild Poder Reduce 10px Aqui também Px10 Py10 P... P... O? Py10 Pvy10 Pxt Psy10 Px10 Pun툴 Pun툴 Psy40 Psy40 E que nos quais são os outros? O que é que o problema é que... Veja, tchau E depois E aí Agora, quando tem peixar o então C, E aí A, E, I, G, E aí E aí Então, depois E aí G, E, E aí E aí o próximo a 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 está aqui e 깔끔하게 이렇게 돼야 되거든요 그런거 할 때도 유용합니다 그러니까 그냥 얘를 하는거 보다 이렇게 플렉스로 이렇게 딱 딱 딱 그러니까 얘가 조금 사용하고 얘가 조금 사용하고 나머지 얘가 다 사용하는 요런 스킬을 꼭 알아두는게 좋아요 이걸 모르면은 뭘 못하냐 그런건 아니지만 훨씬 더 깔끔하게 할 수 있습니다 네 됐고요 그 다음에 E 이런 거 할 때는 Ele comentários E rôquei já tem essa coisa E o Ele comentários FLEX CHLINK 0 Isso é a diferença FLEX CHLINK 0 Isso é o que é a problema É uma das câmbira doשo Ela vem de curação Nações de curação Uma das câmbira É uma das câmbira Uma das câmbira A 훎inho Uma das câmbira E a sombra Isso é só que a gente vai ter a som de vocês, mas que eu vou fazer isso. Então... 800, não é? Mas isso não é o tamanho da linha. Não é o tamanho do tamanho da linha? Não é o tamanho do tamanho da linha. Então, eu acho que o tamanho da linha. Então, se o tamanho da linha, a linha da linha. Então, eu acho que a linha da linha. Poder Top 1px. Solid Black O que eu vou colocar aqui é melhor.